Bom dia pessoal, eu sou o Messias do canal Horto Pomar e hoje eu estou passando aqui só para fazer um agradecimento A gente ultrapassou os 50 mil inscritos no canal, está chovendo aqui, tem mais de uma semana chovendo que a gente não vê o sol Mas eu falei, vou ter que fazer um videozinho para agradecer o pessoal O canal está crescendo, graças a Deus, sempre eu estou levando vídeos aí com seriedade, vídeos informativos Procuro não tomar o tempo das pessoas, só trazer o que é objetivo E graças a Deus o canal vem crescendo aí, sem precisar fazer coisas parafatosas e artimanhas nem nada Só levando as coisas na seriedade, com calma, respondendo todos os inscritos, respondendo todas as perguntas Sempre que possível, fazendo o máximo ali para levar informações corretas para as pessoas E o canal vem crescendo, e agora vamos rumar ao 100k Eu quero agradecer a todos, e agradecer também a minha esposa, ela que ajuda a editar os vídeos Que me ensinou a editar também, quando ela não pode editar eu edito E muitos vídeos ela faz a filmagem, eu só faço a filmagem eu mesmo quando ela não pode fazer Espero que vocês fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês meus inscritos E os novos inscritos que vierem, né E vamos à luta, até a próxima